Existe algum limite para respeito, para empatia, para o engajamento? Existe algum ponto a partir do qual essas qualidades podem virar fonte de sofrimento? Meu nome é Vitor Barreto, sou editor da Lúcia da Letra e hoje eu vou ler um trecho do livro A Beira do Abismo, da Joan Halifax. Vou ler um trecho do primeiro capítulo do livro. A Joan fala um pouco sobre abismos e limites, no sentido literal, e em seguida ela diz assim. A vida me levou a geografias emocional, social e geograficamente complexas. Militei em movimentos de direitos civis e antiguerra dos anos 60. Trabalhei em um grande hospital público como antropóloga e médica. Fundei e lidero duas comunidades educacionais de práticas espirituais. Sentei-me ao lado de pessoas moribundas. Fui voluntária em uma prisão de segurança máxima. Meditei por longos períodos. Colaborei com neurocientistas e psicólogos sociais em projetos baseados em compaixão e administrei clínicas médicas nas áreas mais remotas do Himalaia. Tudo isso me apresentou desafios complexos, incluindo períodos de opressão. A aprendizagem adquirida com essas experiências, especialmente com minhas lutas e fracassos, me deu uma perspectiva nunca antes imaginada. Enxerguei o profundo valor de absorver todo o panorama da vida sem rejeitar ou negar o que nos é dado. Também aprendi que nossa desobediência, dificuldades e crises podem não ser obstáculos intransponíveis. Na verdade, podem ser portas de entrada para paisagens internas e externas mais amplas e mais ricas. Se estivermos dispostos a investigar nossas dificuldades, conseguiremos convertê-las em uma visão da realidade mais corajosa, inclusiva, nova e sábia, como muitas outras pessoas que caíram no abismo. Estado aos limites Ao longo dos anos, fui tomando consciência lentamente de cinco qualidades internas e interpessoais que são chaves para uma vida compassiva e corajosa e sem as quais não podemos estar a serviço, nem tampouco sobreviver. No entanto, se esses preciosos recursos se deteriorarem, poderão se manifestar como paisagens perigosas que causam danos. Chama-se as qualidades bivalentes de estados-limites. Os estados-limites são o altruísmo, a empatia, a integridade, o respeito e o engajamento. Valores de uma mente e um coração que exemplificam o cuidado, a conexão, a virtude e a força. No entanto, também podemos perder o equilíbrio firme frente aos elevados riscos de qualquer uma dessas qualidades e mergulhar em um lodo de sofrimento, onde nos veremos presos nas águas tóxicas e caóticas dos aspectos nocivos de um estado-limite. O altruísmo pode se transformar em altruísmo patológico. As ações desinteressadas a serviço dos outros são essenciais para o bem-estar da sociedade e do mundo natural. Mas, às vezes, nossos atos, aparentemente altruístas, nos prejudicam. Prejudicam aqueles a quem estamos tentando servir ou prejudicam as instituições às quais servimos. A empatia pode deslizar para a angústia empática. Quando somos capazes de sentir o sofrimento de outra pessoa, a empatia nos aproxima-nos dos outros. Pode nos inspirar a servir e a expandir nossa compreensão do mundo. Mas se assumirmos demasiadamente o sofrimento do outro e se nos identificarmos intensamente com ele, poderemos acabar prejudicados e incapazes de agir. A integridade refere-se a termos fortes princípios morais. Mas quando praticamos ou testemunhamos atos que violam o nosso senso de integridade, de justiça ou de bondade, o resultado poderá ser o sofrimento moral. O respeito é uma maneira de termos consideração e estima pelos seres e pelas coisas. O respeito pode naufragar nas águas pantanosas do desrespeito tóxico quando vamos contra a corrente de valores e princípios da civilidade e depreciamos os outros ou a nós mesmos. O engajamento em nosso trabalho pode trazer um senso de propósito e significado às nossas vidas, principalmente se nosso trabalho serve a outro. Mas o excesso de trabalho, um local de trabalho tóxico e a experiência de falta de eficácia podem levar ao esgotamento, o burnout, o que pode causar colapso físico e psicológico. Como um médico que diagnostica uma doença antes de recomendar um tratamento, me senti compelida a explorar o lado destrutivo dessas cinco qualidades humanas virtuosas. Ao longo do caminho, me surpreendi ao descobrir que, mesmo em suas formas degradadas, os estados limite podem nos ensinar e nos fortalecer. Assim como ossos e músculos são fortalecidos quando expostos ao estresse ou se quebrados ou rompidos, nas circunstâncias adequadas, podem se corar e se tornar mais fortes por terem sido feridos. Em outras palavras, perder o equilíbrio e escorregar para o aspecto nocivo não precisa ser uma catástrofe definitiva. Nossas maiores dificuldades podem nos trazer humildade, perspectiva e sabedoria. Em seu livro A Soberania do Bem, Iris Murdoch definiu humildade como sendo um respeito altruísta pela realidade. Ela descreve que nossa imagem de nós mesmos se tornou grande demais. Descobri isso ao me sentar ao lado de pessoas moribundas e estando junto dos cuidadores. Fazer esse trabalho íntimo com aqueles que estavam morrendo e com os que estavam cuidando me mostrou como os custos do sofrimento podem ser graves tanto para o paciente quanto para o cuidador. Desde então, aprendi com professores, advogados, diretores de empresas, defensores de direitos humanos e pais que eles podem passar pela mesma experiência. Lembrei-me então de algo profundamente importante e, no entanto, completamente óbvio que o caminho para sair da tempestade e do lodo do sofrimento, o caminho de volta à liberdade, no limite mais elevado da força e da coragem, é através do poder e da compaixão. Foi por isso que mergulhei profundamente na tentativa de compreender o que são os estados-limites e como eles podem moldar nossas vidas e a vida do mundo. Esse é um trecho em que a Joan Halifax ela introduz a ideia de estados-limites, ela lista os cinco estados-limites e quais são, no que eles se transformam quando esse limite é ultrapassado e, ao longo do livro, ela se aprofunda em cada um deles. E aí, para cada um desses estados-limites, por exemplo, no altruísmo, ela explica o que é esse estado-limite, como é esse limite do altruísmo, a beira mais elevada do altruísmo. Não é um altruísmo aquém do limite, está exatamente no limite, no seu máximo potencial. Em seguida, quando esse limite é ultrapassado, no exemplo do altruísmo, quando ele vira o altruísmo patológico. A Joan Halifax, para cada um dos estados-limites, também relaciona cada estado com os demais. Então, aqui, o altruísmo e os outros estados-limites. Ela faz essa relação. Ela também fala das práticas que apoiam o altruísmo. Ouve, nos outros capítulos, quais são as práticas que vão apoiar o respeito, o engajamento, a empatia. E fala das descobertas. Quais são as descobertas que se faz, que foram feitas no limite daquele estado. Esse livro, A Beira do Abismo, é um livro que eu considero importantíssimo, especialmente no nosso tempo, porque a Joan Halifax trata de questões que são muito íntimas para muitos de nós. Como que a gente pode manifestar as nossas qualidades com o máximo, com o potencial máximo, e, ao mesmo tempo, como que a gente lida com o sofrimento ao estar com essas qualidades, nesse potencial? O altruísmo, no máximo, desse limite. A empatia. O máximo de empatia, de um jeito saudável. O máximo de altruísmo. O máximo de respeito. O máximo de engajamento. Como que a gente lida com questões do mundo que desafiam a nossa saúde mental, que desafiam a nossa saúde física. Como que a gente encontra coragem para ficar bem nesse limite de abertura, de lidar com a realidade como ela é, mas também entendendo quando esses limites são ultrapassados. A gente não pode, a gente está num tempo em que a gente não pode se segurar, se abster, de expressar essas qualidades, mas, ao mesmo tempo, é preciso sabedoria e um cultivo de compaixão para a gente saber de que modo nós podemos ser mais benéficos, mais poderosos, no melhor sentido da palavra. Esse livro foi traduzido pela queridíssima Jane Peely. O livro, a edição, está muito bonita. Você pode comprar o livro no site da Lúcia da Letra, também na versão e-book, pela Amazon, e nas melhores livrarias. Você também pode conferir, eu vou colocar na tela aqui, se você estiver assistindo pelo YouTube, o vídeo em que a própria Joan Halifax faz uma pequena fala introduzindo o livro. Espero saber o que você achou. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo. E se você tem achado interessantes essas descrições dos livros, das obras publicadas pela Lúcia da Letra, se inscreva no canal. Um abraço grande e até a próxima. E aí E aí E aí